Polícia Militar foi acionada a esse local aqui, próximo à Avenida Vereador Carlito Cordeiro. É uma área que está sendo construída ainda, construindo condomínios nesse local ali, Max, vamos mostrar. Ali os policiais chegando, são várias viaturas e uma pessoa foi localizada, um homem baleado. Vamos chegar até lá, a área aqui é bastante devastada pelas queimadas, o calor intenso. A vítima já está identificada, é um garoto de 14 anos, inclusive com passagens, com ocorrências ligadas às drogas. E é também a bicicleta que ele utilizava. Fomos acionados aqui por populares, trabalhadores, de um condomínio aqui nas imediações, né? E a princípio trata-se de um menor, estamos aguardando aqui a perícia da Polícia Civil e fazendo também maiores levantamentos em busca da autoria. Da posição que o corpo se encontra, podemos detectar um projétil na cabeça, um disparo na cabeça.